O presidente Jair Bolsonaro embarca hoje numa viagem polêmica rumo a Moscou, no momento em que a Rússia está à beira de uma guerra. A presença de Bolsonaro deve ficar em segundo plano. Ele bateu o pé e defendeu a viagem, apesar do Itamaraty ter aconselhado a diá-la. Bolsonaro chega a Moscou na terça-feira e se reúne com Vladimir Putin na quarta. Por exigência do Kremlin, ele terá de fazer pelo menos três testes para provar que não está com Covid. Os interesses do Brasil são comerciais. Apenas 0,6% das exportações nacionais são para a Rússia. E o governo quer aumentar isso no setor de carnes, por exemplo. Já o Brasil importa principalmente fertilizantes e adubos. A viagem que tem o agronegócio como principal objetivo também pode ficar comprometida pela ausência da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que teve Covid e não foi liberada para viajar. O Itamaraty orientou os brasileiros que vivem na Ucrânia a se manterem bem informados sobre o andamento do conflito. Estados Unidos, Israel, Alemanha, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Canadá, Noruega, Japão e Austrália tiraram parte dos diplomatas de Kiev e alertaram seus cidadãos a saírem de lá o mais rápido possível. Bolsonaro fica só dois dias em Moscou. Na quinta-feira de manhã vai para Budapeste se encontrar com o premier húngaro, o ultranacionalista Victor Orbán.